Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de PES 2020 e é o seguinte, mano, vamos fazer aqui, galera, mais um pack open aqui dos empresários especiais aqui, dos empresários especiais, né, dos clubes selection, galera. Tô gravando aqui na quarta-feira, né, falta só 33 minutos aí pra encerrar, mano, e vamos abrir mais uma vez aqui os empresários do Napoli. Lembrando aqui que eu tô na minha conta secundária, né, na primária a gente lembra aí que eu já peguei o Mertens, né, peguei dois Mertens e um Zelinski. Estou aqui em busca agora do Koulibaly, mano, vamos ver se ele vai sair aí na nossa conta, né, tem Insigne aqui também, PTE, overall 89, tem aqui Zelinski, né, que eu peguei na outra conta, Merit não, Mertens aqui, overall 87, também muito bom Mertens, e aqui o zagueirão Manolas, né, mano, zagueirão Manolas aí, overall 87, muito top mesmo, zagueirão, a velocidade dele e aceleração 85, 86, muito bom mesmo, galera. Então é o seguinte, mano, nós vamos lá fazer aquele bug da descadastrada, né, galera, vamos fazer o bug da descadastrada, descadastrar lá o jogador que a gente quer pegar, né, e aqui nessa conta aqui a gente tá tendo muito trabalho aqui com o Davi Luiz, né, meu time tá aí, Grisma, é, Gnabry, né, Arthur, tem aqui o Havert, tem Thiago, tem aqui Jordi Alba, Davi Luiz, Van Dijk, Lazarento, né, e o Alisson. Aqui no banco tem o Lafonte, Defoy, Piovi, né, Piovi e Junifirpo, né, e tem aqui o Mertens, normal que eu peguei aí do Pek Open de 200 mil GP que a gente fez aí também no canal, galera, beleza? Tá aí os Bola Dourada, tá aqui o goleiro Chesney, tá aqui o Dembélé, outros Bola Dourada aí, né, galera, tem aqui o Chamberlain e o Saliano Glu, beleza? Então, queremos o Zagueiro, vamos descadastrar aqui o Davi Luiz, né, mano, vamos descadastrar aqui o Davi Luiz pra vir o Koulibaly ou o Manolas, né, mano, já pensou que Zaga ia ficar top aí, Koulibaly e Van Dijk, né, eu ia, vou até, pensei até em tirar o atacante, mas não vou tirar não, quero só o Zagueiro mesmo, se vir o Koulibaly, o Manolas vai ser show, beleza, galera? Então, antes de tudo, já gostaria de pedir a vocês aí de deixar o like, se inscrever se não for inscrito, vamos lá, né, mano, vamos lá, tem aí esses empresários especial, falta agora só 31 minutos pra acabar, vamos lá, mano, abrir o primeiro aqui, que venha logo Koulibaly, logo de cara, mano, venha logo Koulibaly, logo de cara, o Manolas, vamos lá, vamos lá, My Club na tela, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pensamento positivo, Liga Italiana e é bola preta, né, 100% bola preta, Então ia falar assim, é bola preta, quem é esse? Zagueiro, Manolas, moleque, boa garoto, Manolas, logo de cara aí, zagueirão, ó, verão 87 no nível 1, né, tá aí o Grego, que joga no Napoli, 28 anos, 1,89m, atacante surpresa, Manolas, mano, caraca, e ele faz ali até a lateral direita também, tá aí o Monstrão chegando no Flamengo aqui, show de bola, mano, show de bola, zagueiraço, tá aí, galera, vai até o nível 25, Olha as notas do homem, cabeceio, 88, velocidade, 85, aceleração, 86, impulsão, 88, resistência, 86 também, olha o talento defensivo, 91, desarro 91, agressividade, 88, show de bola, Manolas, tem cabeçada, marcação individual, ó, tem espírito guerreiro também, liderança e afastamento acrobático, galera, é aquela, que ele dá aquela bicicleta lá, tirando da zaga, show de bola, vamos bloquear aqui, Manolas, já foi nosso primeiro pack, show de bola, mano, show de bola, Vamos lá pro nosso segundo, agora só falta vir um colibazão, mano, só falta vir um colibazão, aí vai ficar mais show ainda, faltando 29 minutos pra encerrar, lembrando que eu tô gravando aqui na quarta-feira, né, provavelmente esse vídeo vai pro canal aí numa sexta, não sei, porque amanhã, amanhã tem atualização semanal, vamos lá, Liga Italiana, Liga Italiana, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, bolinha preenche, mano, Manolas de novo, Manolas de novo, moleque, Tá aí, top demais, zagueiraço, mano, não precisava vir duas vezes não, mano, não precisava vir duas vezes não, tá aí, Manolas, cara, é o seguinte, mano, é o seguinte, vou tentar o terceiro, se viu o terceiro aí, é no Cristiano Ronaldo que a gente vai trocar, mano, é no Cristiano Ronaldo que a gente vai trocar, se vier o terceiro aí, se não vier, vou transformá-lo em preparador e vou upar aqui nesse vídeo ainda, pra vocês aí, pra ver se dá uma bugada lá no XP, né, mano, tá aí, eu não vou nem bloquear não, Manolas, over 87, né, é isso aí, vamos lá agora, ganhamos habilidade de gerenciamento, agora vamos lá pro terceiro e último, se vir o Manolas, ó, vou até mostrar pra vocês aqui na troca, cadê, vou até colocar aqui na troca pra dar sorte, né, mano, tá aí um bloqueado e um normal, tá aí os dois Manolas, se viu o terceiro, Cristiano Ronaldo desembarca, mano, Cristiano Ronaldo desembarca, não quero saber, eita ferro, ia sair ainda aqui do jogo, vamos lá, no empresário especial aqui do Napoli, Clube Selection, tá aí, mano, só tem uma vez, vem Manolas, vem Manolas, 100% bola preta, vamos lá, tá aí, ó, vou até colocar nele aqui pra dar sorte aí, ó, vou mostrar aqui as habilidades dele, tirar, pra dar aquela bugada, vamos lá, pra dar aquela bugada, vamos lá, vem Manolas, vem Manolas, vem Manolas, se viu Manolas, vem Cristiano Ronaldo, se não vir, né, vamos transformar em preparador, beleza, e já vamos upar logo ainda nesse vídeo. Vamos lá, pensamento positivo, hein, galera, até agora tá tendo, não deu tudo certo, né, que vem dois Manolas, mas agora vai ficar mais top, hein, se viu o terceiro Manolas, vamos lá, ver quem é... Ah, não é, mano, não é, quem é esse? Insigne? Camisa 8, camisa 8, Zelinski, Fabian Ruiz, mano, Fabian Ruiz, meio de ligação, overall 87, tá bom, né, nesse time que eu não tenho meio de ligação, É, mano, então, é isso aí, galera, nós vamos transformar agora Manolas em preparador, tá aí, Fabian Ruiz, as notinhas ali, nossa senhora, aceleração 74, velocidade 77, aí dói demais, hein, Fabian Ruiz, bom que veio a habilidade de gerenciamento, Então é o seguinte, galera, vamos lá, transformar o Manolas em treinador, pra treinar o outro Manolas, tá aí a vaga aí de zagueiro, vamos lá, cadê os dois Manolas, tá aqui no final, Tá aqui os dois Manolas, vamos lá, transformar em preparador, sim, bola preta, tem certeza, sim, ih, mano, eu coloquei no bloqueado, coloquei no bloqueado, Então vai ser o último aqui, porque eu coloquei no penúltimo, agora sim, tá aí, transformei em preparador, agora vamos lá, mano, ver se dá aquela bugada, E é o seguinte, o seguinte, eu vou fazer diferente, teve gente, teve inscrito meu que falou que se renovar o contrato dele fica melhor, Pera aí, vamos colocar ele aqui, vamos renovar o contrato dele aqui, 2800, beleza, baratinho, hein, baratinho, dá pra até renovar mais uma vez aqui, 2800, aí, 2800, Vou renovar mais uma vez, vou renovar mais uma vez, porque eu quero ver o XP bugando, mano, tá aí, vamos lá agora, vamos lá, treino, Eita, 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 vamos procurar aqui, cadê o Manolas, o overall 87, aqui, que Manolas aqui, vamos lá, Manolas, Manolas, o Manolas, ali já tá dando 4 mil e pouco, Vamos lá, buga, 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 10.000 XP, mano, aí não, 10.000 XP ficou no overall 89, ah, mano, não bugou tanto assim, mas tá bom, ele vai até o nível 25, É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, se gostou, já deixa aquele like aí, se for novo aí, se inscreve se não for inscrito, Lembrando que live amanhã, sabadão, beleza, vai ser de manhã ou à tarde, falou, galera, tamo junto!